Salgueiro Calce a vitória Salgueiro E o salveiro vai troquejar A luta é ministro grande, Obá É força, é poder, o ala se joio Obato sou, algeia maior É pedra, quando a justiça pesa O alo já carrega, a fúria do tambor No vento é sedução, o olhar O verdadeiro amor, o ala é lei E o sacrifício de Obá Obá, xinobá, lá vem salveiro O ala da perreira, é a lei na terra Vem de Aruanda, pra vencer a guerra Vem do justiça, na atração, na cor O ala corre, gira, gira pra chão O ala da perreira, é a lei na terra Vem de Aruanda, pra vencer a guerra Vem do justiça, na atração, na cor O ala corre, gira, gira pra chão O ala da perreira, é a lei na terra Vem do justiça, na cor O ala da perreira, é a lei na terra O ala da perreira, é a lei na terra O ala da perreira, é a lei na terra Traz a vitória do meu salveiro Olor e chamou, guerreiro Olor e chamou, guerreiro Cabeceiro, patueiro Traz a vitória do meu salveiro Vai colmejar A nossa mistura no lugar É força, é poder O bala, o banhó, o barco, o sol Ao rezar, é guerra Quando a justiça pesa Com a luta pra mim A fulha do tambor No vento a sedução Foi a verdadeiro amor Olha, guerreiro E no sacrifício de louvar Por baixo de louvar Vai colar, guerreiro Vai colar, guerreiro É a lei na guerra Vem criar um andar Pra vencer a guerra É o justiceiro Da canção da dor Samba, corre, gira, gira, pra chão Olha, guerreiro É a lei na guerra Vem criar um andar Pra vencer a guerra É o justiceiro Da canção da dor Samba, corre, gira, gira, pra chão E no sagrado, aria, chefe Na igreja, no candomblé A benção, meu amor É o justiceiro É água pra vencer Fogueira pra queimar Você, o cheiro Chama a marmilla Bahia, Bahia, Bahia Bahia Os olhos ainda estão criando Hoje parejados de saudade Incorporados de felicidade Vou no mundo tocar Salve o meu poder Nada pra saudar Oba, lhe enxerga Machado Machado, décimo, guerreiro, treme Hoje o oba Quem não teme, não teme Oba, lhe enxergou Ei, eu Oba, lhe enxergou Ei, eu De modo, lhe enxergou Eu faço erro Traz a vitória do meu salveiro Oba, lhe enxergou Ei, eu Oba, lhe enxergou Ei, eu Aba, lhe enxergou Meu padrão Machado, harmonia Traz a vitória do meu salveiro Oba, lhe enxergou Ei, eu Oba, lhe enxergou Minha pera, lhe enxergou Ei, eu Aba, lhe enxergou Aba, lhe enxergou Meu padrão Eu quero a vitória salveiro Traz a vitória do meu salveiro Traz a vitória do meu salveiro Traz a vitória do meu salveiro Ei, eu Tchau Répear Axé Ah